Muito bom dia, muito boa noite. Pra mim é bom dia porque eu acabei de acordar, então por isso que eu tô com essa cara de sono. Não é porque eu tô com sono, é porque eu acabei de acordar mesmo. Hoje a gente vai jogar aqui um escape room. A gente tem que encontrar a passagem secreta. A gente tem que encontrar a porta secreta. Se a gente encontrar errado, a gente tem que voltar. A gente tem que escapar da salinha, basicamente. Tô aqui junto com meu amigo Gustavo. Ele vai me acompanhar nessa jornada. Tomara que seja algo novo pra nós dois, pra ser divertido, né? Então vamos lá, Gustavo. Edu, só pode te falar que eu sou o mestre aqui de achar um lugar pra sair, tá? Entendi. Lê aqui pra nós, Gustavo. Rapidão, rapidão. Since, né, que é criado. Everyone is doing default death room. I told you I would do me want to take on as an escape room map. Certinho, tá? A parte mais difícil do inglês, sabia, que é ler? Pra mim, é ler. Eu não sei pros outros, mas pra mim é ler. Since everyone is doing default death rooms, entendeu? É porque, tipo, as letras têm outro som. Ó, por exemplo, aqui, ó. I thought. I saw that I would to my... I thought, I thought. Vamos embora, vamos pro death room. Lugar número um, portinha número um. Vamos ver, dá um... Ixi, ferrou. Tem que escapar, só tem que achar a porta. Ah, de boa. Primeiro aqui, de boa. Agora só tem que achar a porta certa. Tem mais porta pra cima, Gustavo. Olha ali em cima. Como que a gente sopra lá? É isso que eu tô querendo descobrir agora. Não, tá aqui, ó. Aqui a gente voltou. Ué, como é que ela vai passar aquilo ali? Pera, Gustavo, Gustavo, abre a porta. Pera aí, fecha. Fecha lá por lá. Não, por lá, por lá. Ah, entendi, entendi. Por lá, é. E aí, pronto. Certeza, que é por aqui, ó. Aqui, ó. Tranquilo, tranquilo. Tá fácil ainda, Gustavo. Tá fácil, tá de boa, né? Tá, tá truado. De enquanto, tá tranquilo. Aqui é de boa passar também. Aqui tem que passar agachado? Eu acho que tem que ir correndo. Sério isso? Vai correndo. Não, sem pular. Não vai. Como que passa isso? Ai, foi mal, Gustavo. Edu, nós é amigo. Eu tô na mesma situação que você, hein? Eu fui tentar quebrar a parede, mas não foi. Tá, deixa eu ver. Não tem nada aqui, né? Fora também não. É aqui mesmo, velho. Vai vir aqui na beiradinha, ó. Não vai. Mano, não é possível. Tá, Gustavo, fica aí. Tenta passar por cima de mim. É, é isso que eu ia falar. Fica aí, ó. Fica aí. Deixa eu passar por cima de você. Vem pro cantinho aqui, ó. Tá, mas se eu passar por cima de você, depois você vai passar como? Aí, ó. E agora você? É... Não, isso aqui a gente resolve aqui, ó. Espera lá, espera lá. Tinha uma ideia, tinha uma ideia. Ah, eu ia falar assim, eu vou lá fazer spawn, depois eu volto pra te ajudar. Mas não tem como, velho. Calma. Uou. Uou, sou um gênio. Boa, moleque. Boa, passamos. Número 4. Número 4. Agora, próxima salinha, número 4. Vamos ver o que tem aqui pra gente. Tem um monte de cachona. Ah, o buraco aqui, ó. O buraco aqui. Só isso, número 5. Vamos ver agora. Ih, nossa. Agora complicou. Ih, eu tô... Não, não, não. Não é o problema, não é isso. O problema... Ah, não, já vi. É isso mesmo que eu tô pensando? É trap? É isso mesmo. É trap? Aqui é trap. É aí, Gustavo? Eu não sei. Eu tô preso nas traps aqui. Vou ativar. É aí? Não. Não é aí, então. É perca de tempo, né? Aham. Você morre com a trap. Se quiser experimentar... Ai! É muito difícil de travar a trap dessa forma assim, tá ligado? Tipo, de ir e voltar. Vai, vai. Obrigado, obrigado, Gustavo. Vê se tem uma passagem por trás. Não tem nada aqui, velho. Não tem nada. Nada. Edu, eu tive uma ideia genial. Qual? Fala pra mim. Não, não tem como. Eu pensei que tinha alguma coisa pra gente subir. Mano, é algum lugar lá onde você tava mesmo, Gustavo. Ou aqui, não sei. Que estranho. Não tem nada aqui. Aqui a trap não te mata, você vai ficar no canto. Como que foge disso, cara? Essa aqui também, eu não sei. Agora eu morri. Na minha cabeça, eu pensei que tinha uma parede atrás da trap, mas não tem. Não, nem no outro, entendeu? Pode ser algo invisível, pode ser algo invisível, não sei. Será que não tem um botão, alguma coisa pra gente apertar, não? Aqui, ó. Cantinho atrás da porta. Pilantra. Aonde? Pilantra. Joga aqui, Gustavo, aqui. Aqui, ó. Oite, valeu. Mentira, né? Tá meia hora aqui. Tá, tudo bem. Fugindo na trap, de boa. Será que não é dentro da trap, não? É isso que eu tô. Ativa. Ai. Pera, pera, pera. Espera aí, pera aí. Eu quero ver, eu quero ver essa façanha. Ó, eu vou ativar. É na trap, é na trap. Na direita ou na esquerda? Então, vamos ver na outra, porque eu percebi que o jogo é faio, né? Ele pode enganar você. É só nessa aqui mesmo, tranquilo. Chegamos na sala da reunião agora, Edu. Número 7, vamos ver. Eu vou sempre estar olhando nos cantos agora, pra ver se não tem lugar pra gente entrar. Será que é aqui? Será que tem essas bandeiras aqui? Pensei que era no boi aqui, mas não é. Fiquei preso, Edu. Hum, cara. Me ajuda. Obrigado. Não era esse tipo não, mas tá valendo. Vamos pensar, Gustavo. Pensa, usa a cabeça. Ah, saquei, saquei. Vem comigo. Eu já achei também, hein? Ai, caramba. O Dudu vai fazer esse parkour. Aqui, Edu, ó. Verdade, verdade. Esperto, esperto. Errei. Ai, caramba. Quem já sacou, quem já entendeu o que a gente tá fazendo? O meta 2, pra eu saber. Eu acho que é aqui. É aqui. Tem uma janela aqui, tem uma janela. Hum, tem uma janela lá. É lá mesmo, Gustavo. Nossa, mas é difícil. Ela é muito pequena, Edu. Nossa senhora, é difícil mesmo. Será que tem que agachar? Não sei, vou testar aqui agora. Não vai. Pera lá, pera lá. Um de cada vez, um de cada vez, um de cada vez. Eu primeiro, depois você, vai. Um. Pera aí, Edu. Dois. Será que se eu ficar aqui em cima, não te ajuda, não? Pode ser, pode ser, pode ser. Não sei, não sei. Talvez, mas depois você não vai conseguir passar. Entendeu? Esse que é o problema. Não, mas depois eu dou um jeito, eu acho. Concentração. Três, dois, um. Concentração. Acho que eu vou te atrapalhar, nem vou ficar. Concentração, Gustavo. Tá fazendo um exercício físico aí, antes de pular? Ó, Edu, você tem que pular pra esquerda, depois virar pra direita e ir reto. Tá. Funcionou. Calma lá, cara. Calma lá, amigo. Eu vou cair! Nossa senhora, velho, isso aqui dá muito... Ah, já entendi, já entendi, já entendi o que você falou, já entendi. Eu vou conseguir. Vamos ver se a estratégia de Gustavo funciona. Nossa, velho. É muito difícil. Mano, você bate a cabeça lá em cima. Por quê? O negócio tá virando difícil já. Eu não gosto quando fica difícil. Eu gosto de você conseguir fazer o negócio certo. Se o Gustavo passar e eu não passar, eu vou ficar triste, porque eu vou ficar sozinho, quebrando a cabeça. Então, Edu, eu confio em você, vai. Tá, minha vez. Minha vez. Não vai! Edu, olha isso aqui. Será que é aí? Não sei. Tenta. Ah, tá com cara, hein? Pode ser que sim. Tá com cara. Pode ser que sim. Tá com cara. Esse cara tá querendo trolar a gente. Não dá, não vai, é muito baixo. Pior que você tava na altura certa. Mano, tem que agachar, que não é possível. Ah, eu sei o que tá acontecendo. Eu já fiz um Death Row que é assim, Gustavo. Como a gente tá apavorado pra querer subir, a gente aperta muito rápido pra frente. Só que na verdade, ele vai bater a cabeça se você apertar pra frente. Então, a gente pula e vai pra trás, entendeu? Um pouquinho só. Ah, eu entendi. Nossa, entendi a lógica do proceder aqui agora. Tá, minha vez, minha vez, minha vez. Vai, vai, vai. Eu vou tentar aqui, ó. Eu tô sentindo que é aqui, Edu. Ó, não foi tanto. Vai ter que ficar segurando pra frente. Não sei, velho, não sei. Tá parecendo que segurar pra frente não tá sendo tão interessante assim. Tô ficando brabo. Tô voltando aqui pra ver se tem alguma coisa aqui não é possível. Gustavo, tem uma porta bem aqui, cara. Aonde? É aqui, cara. Nós errou. Que lugar? Volta. Como que eu volto? Não deixa eu voltar. É assim mesmo, é assim mesmo. Não, não é aqui também. Não, fica aí, fica aí. Não vale a pena. Ai. Já tava aqui embaixo, já. Mano, eu não sei, eu não sei como que passa disso. Gustavo. Oi, Edu. Vamos encerrar o jogo, nosso negócio tá bugado. Não é possível, a gente vai fazer tudo de novo. Ai, meu coração tá doendo já. Vamos lá, passar tudo de novo. Chegamos, Gustavo. Reiniciamos o mapa. Finalmente, finalmente. Não teve como, gente. A gente teve que encerrar um mapa aqui porque o negócio tava bugado. Eu acho que esse tapete aqui, ele não sai. Ele não deixa a gente passar e ele também não sai. Pois é, não era pra ter ele. Porque não deixa nós passar. Tá muito sem isso, Gustavo. Eu acho que é impossível passar por ele, entre ele, entendeu? Ele é meio que uma barreira. Por isso que a gente tá batendo, a gente pensando que ele tá batendo atrás. Só que tá batendo nele. Impossível passar. Impossível. Impossível! Não sei, Gustavo. Eu não gosto da gente. Gustavo, eu vou aqui, ó. Skip to the last level. Use isso se você precisar. A gente precisa. Ah, então a gente tá precisando. É, a gente precisa porque o negócio ali bugou. Não tá funcionando. Porque tem uma barreira. Invisível, mas tem. Esse daqui é o último level. Esse daqui é o level mais difícil de todo. Como eu não quero que esse mapa seja muito easy, todos os métodos usados pra manter os itens devem ser, tipo, coverhead. Eu não lembro o que é coverhead. Deve ser usado agora, não? É, tipo, um parkour difícil. Usando todos os levels que a gente não passou. É, mais ou menos isso. Então vamos lá, vamos procurar uma saída, Gustavo. Eu pensei que jogava pra cima, eu já ia ficar feliz. Você achou já? Eu pensei que era, mas não. Ó, eu vou na fazenda, que é a minha área aqui. Vou ver se eu consigo achar alguma coisa aqui, Edu. Aqui não tem absolutamente nada. Opa, aqui tem um parkour aqui, hein? Cadê, cadê, cadê? Na fazenda entra dentro do galpão aqui, ó. Aqui, aqui? É, aqui ó, subiu aqui em cima. Eu não sei se tem alguma ligação. Aí, ó, e pula. Ah, não. Isso aqui já tem normal, Gustavo. Não então, mas eu pensei que podia ser alguma coisa, mas não é. Isso aí, hein? Item A. A gente precisa do item A pra subir aqui. Isso aqui é isso aqui, eu acho que é isso mesmo. Item A. Tá, tem um castelo aqui, Gustavo. Vamos pro castelo, a gente não foi ainda. É, o que que é o item A? Agora, pra gente saber... Tá, aqui tem uma salinha, tem uma porta, tem uma escada pra baixo. Gustavo, a gente podia ir junto aqui. Ah, tem um buraco aqui, tem um buraco aqui, tem um buraco aqui. Tem uma pistolinha, tem uma pistolinha. Será que é o item A? Pistolinha deve ser o item A, dá um tiro lá. Deixa eu só passar aqui por aqui pra ver. Hum, tem um bichão ali, tem aquelas macas que mata. Ah, você tem que atirar, matar ela então. Na direita aqui sua tem uma, ó. Tem outra? Tem. Vai, vai. Acho que não vai prestar. Ele não mata não, cara. Não mata aí, eu matei ele. Opa, Edu. Olha aí, tem uma arma pra pular. Ai, tem um cantinho. É que mais impossível, fica ali, fica ali. Vamos ver, agacha aqui, agacha aqui. Tem que ficar em pé aqui no caso, né? Agacha, agacha. Não, só agachar não vai dar. Vai sim, vai. Que isso? Eu vou ficar em pé e você tenta pular em cima da minha cabeça, vai. Descento, descento, sai daí. Tem que sair daí, aí. Ah, isso aqui não vai, né? Essa aqui dá impulsão. Ela não dá impulsão, né? Será que é aqui? Será que é aqui? Tem a possibilidade de ser, porque aqui não tem mais nada. Tá, vamos andar pelo resto do castelo. Qualquer coisa a gente volta aqui. Onde você achou essa pistola? Aqui mesmo, aqui mesmo. Você passou por essa janela aqui? Não. Desci aqui. Edu, tem uma construção ali, ó. Do lado de fora do mapa. Olha aqui. Acho que é bug mesmo. Passei que a gente teve que pular aqui pro último level, porque aquele level ela tava bugado. Depois eu vou olhar algum gringo que fez e vou ver se a gente fez alguma coisa errada lá. Daí a gente volta, porque, mano, não tem como. Será que não tem que quebrar essa construção aqui, não? Como assim, como assim? Aqui? É, porque aqui aonde que eu tô, tem uma construção lá do lado de fora do mapa. Será que a gente tem que atirar nela e ela quebrar? Se, tipo, ela tá segurando tudo? Não, aqui tem um item, tem uma bolinha de gelo. É uma bolinha de gelo, Gustavo. É aqui, ó. Aonde, aonde? Naquele lugar lá? Aham, talvez assim que a gente consiga. Não sei, não sei, não sei. Tem uma bolinha em cima de mim. Cadê você? Tô aqui embaixo. Tô aqui, ó. Eu tô aqui também, onde você pula? Não tem como pular em cima de você. Aí, tem sim. E agora, pra eu voltar? Esse é o item C. Ah, pra voltar de boa. Pra voltar de boa. Pega aí, pega um monte dessas bolinhas. Não tá nascendo mais, cara. Ah, nasceu, nasceu. Pelo menos isso. Enquanto isso, gente, eu vou ver algum gring que passou o mapa. Vamos ver se a gente tá certo ou errado. Gustavo, nosso mapa realmente tá bugado, cara. Realmente. Não, não, acabei de ver aqui. Acabei de ter a prova. Eu tava vendo o vídeo aqui do cara. Olha aqui. Ele tava lá. E ele quebrou o negócio. Por que que o nosso não quebra? Ele quebrou o negócio, gente. O mapa realmente bugou. Por enquanto, vai ter que ser assim mesmo. Cadê você, Gustavo? Tô aqui fora, Dô. Eu descobri uma nova coisa que a gente tem que fazer aqui. Entra aqui dentro dessa lanchonete. Uhum. E a gente tem que quebrar isso daqui. Isso daqui? Aham. Item B. Tá vendo? Porque, tipo, ele falou, né? Tudo que foi usado nos outros levels, a gente vai ter que usar aqui. É, o problema é, né, meu querido? A gente não usou os outros levels, porque a gente não passou. Como que é? Só pula e vem pra frente. Gustavo, tá perdido, hein? É, eu tô tentando sair daqui, né, Edu? Voltei pra te ajudar e... Ah, agora não consegue sair. É, não, mas eu vou sair. Enquanto isso, cara, já volto, tá? Tá bom. Tá bom. Ele pro celeiro, tá? O celeiro? Será que tem alguma coisa lá? Ah, talvez. Talvez. Tem alguma coisinha aqui? Não sei. As gramas? As gramas pode ser, hein? Não tem nada aqui, Gustavo. Eu acho que eu já vou aqui, ó. Já vou direto aqui pra outra aqui. Tô tentando encontrar alguma coisa aqui. Edu, sabe o que é mais fácil fazer? Você voltar, né? É, não, ficou meia hora ali, só pra fazer isso. Eu não sei onde, eu não sei onde que é. No início do mapa, ele falou que a gente tem que usar... Tipo, pega quatro coisas, não foi? Que ele falou? A gente tem três. Ele falou quatro coisas? É, não tem escrito quatro coisas lá? Ah, então ferrou, porque eu não sei até o outro. Quatro, ó, aqui, ó. Tem quatro setores e quatro itens. Ferrou. Ou seja, esses dois nós já achamos. Nós nem precisamos ir mais. Agora é esses dois aqui, ó. Vem aqui, deixa eu te mostrar uma coisinha. Eu fiz um mapa uma vez com o Tiff. E existe isso aqui, ó. Pneu minúsculo. Ah! Ai, meu Deus. É. Buguei. Agora como que eu uso ele, eu não sei. Só sei que eu tava pulando e bati a cabeça. Consegui. Consegui. Mas aí, você vai... Ah, será que é que isso aqui a gente pula aqui pra cima e vai embora? Pode ser, pode ser. Ah, tem outro pneu ali em cima também, Edu, ó. Onde? Aí, em cima da sua cabeça, ó lá, pequenininho também. Tem que pular nele, né? É, aí, ó. Consegui, consegui. Consegui. O que tem aí em cima? Não sei. Será que eu caio? Não, não, não. Olha aí em cima, olha aí em cima do celeiro aqui, pra ver se tem alguma coisa. Você subiu em cima? Tá. Ah, e tem uma bolinha aqui. Tem o bolinha, não. O, o... Você sabe. Você... Eu esqueci o nome. É, isso mesmo, é isso mesmo. É, isso mesmo, é isso mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que a gente consegue. Eu acho que a gente consegue agora, Gustavo. Vem aqui, vem aqui. Será? Dropa uma pra mim. Aqui, meu querido. Obrigado. E agora, Gustavo? A gente burlou o mapa. Será que é aqui? Será que é aqui, ó? Aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Vamos quebrar aqui, ó. É aqui, ó. Aqui, Gustavo. Aqui, Edu, ó. Como é que a gente entra, ó. Aqui, ó. Bem por aqui, ó. Aqui, 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 ó. A gente tem que fazer esse pulo. A gente não tem que fazer o pulo. A gente não precisa fazer o pulo, entendeu? É porque o meu braque não funcionou. Não, vai funcionar. Eu acho que é por ali mesmo. É a única solução. Amiga, eu acho que a gente pode até ir por outro mapa, que a gente não dá o que a gente passar, hein. Tem esse porém ainda, hein. E se eu morrer e perder todos os itens? Não, não perdo. Eu já morri. Tá, tudo bem, então. Aperta ressurgir. Ressurgir. Tá tentando ressurgir. O mapa tava bugado. Tô naquela caixa amarela aqui te esperando. Vamos ganhar esse jogo. Vamos ganhar. Eu acredito. Eu tenho fé. Vamos zerar isso aqui, parceiro. O jogo trolou. Somos mais fortes. O jogo trolou, a gente trola ele. Tô voltando, Gustavinho. Tô te esperando aqui, cara. Na janela? Na janela. Fechou. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Será que a gente pula com o pneu direto, não dá? Como você pulou? É, eu só vim na beiradinha aqui. Bem aqui em cima aqui, ó. E só caí. Aqui assim? É, por aí. Perfeito, Gustavinho. E agora? É, não. Pula, voa. Voa, voa pra ali. Tô voando. Igual eu. Item C, qual era o item C? Ah, lembrei, lembrei. Ah, Edu, eu confio em você. Eu vou tentar chegar aí em você. Ferrou, velho. O item C, ele é de... Bolinha de gelo, né? Bolinha de gelo. Só tem uma. Não tem coisa, cara. Mas ela é infinita, Edu. Não é, não. O quê? Tô voltando, tô voltando. Tô ferrado. Esse jogo aqui, ó. Esse jogo aqui não é de Deus. Nossa. Como é que ele vai ativar essas traps? Não sei, não sei. Você chegou aí já? Cheguei, mas é impossível. Sabe o que dá pra fazer? Eu vou passar correndo, ativando as traps. Aí você joga a bolinha. Pula atrás de mim. Vem correndo, entendeu? Que aí você vai passar. Peraí, peraí, Gustavo. Só ativa as duas primeiras. Joga a bolinha de gelo aqui. Ativa as duas primeiras, vai. Vai lá. Três, dois, um. Dá licença. Vai. Você não ativou a outra, Gustavo. Você não caiu no chão. Ué? Como que não? Você vai ter que burlar esse jogo pra ganhar ele. Já que ele tá sacaneando a nossa cara, a gente vai ter que burlar ele pra ganhar ele. Vamos mostrar quem que manda aqui. Calma. Eu vou ativar a primeira aqui em cima. Ativa. Tô vendo. Como? Não, me espera aí. Não sai. Me espera aí, não sai. Tinha tudo pra dar certo. Mas não deu. Vai, Gustavo. Você consegue. Tô chegando. Mano, a gente tá gastando os paraquedas todos. A gente tá apanhando pro jogo. Depois a gente pega mais. Pila no chão, vai. Vai pro chão direto. Peraí. Foi. Vem. Ativei. Não, não deu tempo. É muito rápido. Essa trepa é anormal. É. Você tacou a bolinha de gelo? Só pra saber. Não, não. Mas não ia dar tempo de tacar a bolinha de gelo. Eu vou ter que ir pra baixo de novo. Eu já coloquei, mas eu vou ter que ir pra baixo. Edu, mas tem mais um item pra pegar. Eu acho que pode ser isso. É, em algum lugar por aqui, é pra ter uma passagem. Como você sabe disso, Gustavo? Tá roubando também, né? O mapa tá roubando com nós? Achei, achei. Achei. Achou? Achei. O que é o item? Eu nem sei o que é. É um launchpad. Agora eu não sei, né? Tem que seguir as ordens. Ela tem que passar por aquelas treps. Olha, Gustavinho. Se você conseguir ativar tudo de uma vez, é mais fácil. Mas não tem como. Vai lá, vai lá. Não vai, olha lá. Mano! A trepa é muito rápida. Eu tô errando, sei lá, eu não sei. Eu acho que essa trepa é mais rápida. Não tem condição. Tinha uma ideia, tinha uma ideia. Tinha uma ideia. A última. Senão eu vou desistir, Gustavo. Última ideia, Gustavo. O que você vai fazer? Última, última. Vai nós dois juntos agora. Vou tacar a bolinha de gelo. A gente vai colocar o launchpad na parede. E aí a gente vai tentar voar. Nossa! Fechou? É a única forma. O que eu pensei aqui, ó. Vai ter que ser assim. Tenta você. Vou usar todas as forças. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim total! Não vai, Gustavo! Não vai, cara! Não vai! Deixa eu ver o que você fez. Nossa, tem na cabeça! Não vai, cara! Não vai! Será que tem mais aqui, ó? Será que tem mais launchpad? Porque não vai, senão eu vou desistir. Eu acho. Se nós jogar bolinha de gelo nós dois, dá pra passar, hein? Não dá, porque a bolinha não dá pressão. Ela não dá rapidez, não? Ela não dá pressão. Ela só escorrega. Pera, deixa eu ter uma ideia. Vai lá, Edu. Tô pegando umas paraquedas. Deixa eu ver se ela trepa mais rápida. Não, é uma b****, Gustavo. Não é que tá ruim mesmo. Não, mas não é que não é ruim. Tem literalmente 30 treps por metro quadrado aí. É o jogo que é o negócio da gente. Desisto. 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 Eu já sei o que aconteceu. Eu já sei o que aconteceu. A gente usou todos os itens errados. Era pra usar o Lost Pad no começo. Eu vou olhar no vídeo do Grinca. Ah, Edu, sabe o que era fazer? Era só a bolinha de gelo e passa. Ah, saquei, saquei. Só que a gente não tem um negócio ainda. Bom. A gente usou o Lost Pad. Não, mas o Pad não precisa. Precisa. Depois precisa. Eu sei o que a gente tem que fazer, Gustavo. Mas, tipo assim, não vai adiantar nada. A gente usou o Fort errado. O Fort não era aqui. Aqui era o Pad. Certeza. Não tem aquele de mal. E aqui, ó. Eu já sei o que é pra fazer. A gente tenta ativar isso aqui. Ativa. Aí eu fico aqui. Aí eu vou. Entendeu? Era esse o negócio. Só que a gente usou tudo errado. Gente, tá bugando o mapa. O Pad bugou, Gustavo. Não tem um buraco. Não tem mais ainda. Foi aqui que eu caí, aquela hora. Vê naquele lugar que eu falei pra você que tinha um buraco aquela hora. Vai que tá lá. Porque pode ter mudado, né? Tá um buraco? É. Não sei. Acho que não, cara. Vai entender. Nem tudo, não tem nenhum buraco, não. Era lá mesmo o buraco que era. Nossa, esse mapa tá bugando muito. Algum mapa já bugou assim com você? Tipo, bugava. Só que você resetava o mapa, né? Voltava ao normal. Mas agora resetou quantos vezes? Quatro já a gente resetou aqui. Teve uma hora que tava sem pneu ali. Onde que o Gustavo pulava. Tá triste. Eu tô num prédio aqui já. Edu, ó. Como não tá nascendo outro Fort aqui, fala o seguinte. Cadê você? Vem aqui embaixo. Pega aí. Usa lá. Pra ver se quando você usar, nasce outro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá aqui mesmo. Tá com o Gustavo, pega na gengila aí. Chegando. Peguei, peguei. Só uma? Pai, foi só uma? Pera aí, deixa eu jogar... Ah, os outros ficou aqui, ó. Cadê, cadê? Joguei mais, mais três. Tá, fechou, fechou. Bora. Tem, tem, tem pad aí? Tem, tem mais forte aí? Não nasceu até agora, não. Eu acho que vai nascer. Eu tô do seguinte. Vamos tentar ela passar, depois eu volto. Mas naquela hora nasceu dois. E eu já não sei. Vamos torcer aqui nessa mãe. Ai, buguei. Tem que pular, tem que pular. Tem, tem. Joga na paredinha, eu acho. É o jeito mais fácil. Relaxa, relaxa. Relaxa, não tá tão difícil, não. Por que tão bugado o mapinha? Ah, o mapa bugou. Eu tava tão feliz pensando que a gente ia descobrir o botão e tudo mais. O mapa acabou fazendo isso. Íamos passar felizes da vida. Íamos. Muito bem. Ah! Tem hora que a Trap buga, não tem como passar, cara. Gente, a gente tá aqui há mais ou menos uma hora e um pouquinho. É que a gente tá resetando o mapa toda hora. Tá dando alguns problemas. E ele tá bugando. Pronto, passei. Vou precisar de um pad aqui. Vou precisar de um pad, não. Vou precisar de um forte. Tem o quê? Alguma coisa pra quebrar aí? É o item D. Tá pedindo forte. Tá pedindo forte. Agora é o problema. Vou ter que ficar aqui esperando pra ver se vai nascer. É, Gustavo. Só com o forte mesmo. Eu ouvi o barulhinho que spawnou o item aqui. Tô esperando você. Só vem. Só taca o forte aqui em cima. E aí, pronto. Acabou. O jogo é nóis. Nossa, spawnou o forte. Tô chegando, Edu. Pelo amor deus, Gustavo. Não morre. Não vou morrer, cara. Ó, ó, deixa eu te explicar como que funciona. Você vai ativar traps, vai subir em cima daquele degorelzinho, vai virar de costas, vai tacar e vai pular. Não, mas você não precisa pular na hora que o gelo. Você pula só na hora que você vai andando com o gelo. Entendeu? É, vou tentar aqui fazer. Ó, ativei. Passou, 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 passou. Passei, senhor, Edu. Gustavo, taca aqui, ó. Aqui, ó. Não, nesse treco aqui, ó. Ali dentro, ali dentro, cara. Pelo amor deus. Tá me vendo? Boa! Passei! Boa! Passamos! Edu, cheguei em um lugar aqui. Chegamos, cara. Só ganhamos. Aleluia! Aleluia! Nada é páreo pra gente. Não adianta bugar. Não adianta bugar, a gente buga também. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês todos tenham curtido. Quem gostou já sabe, deixa o like. Não teve como a gente fazer muita coisa por causa que o mapa bugou, né? Vocês viram no vídeo aqui com o mosteiro gringo. Simplesmente, eu acho que esse mapa aqui, eu acho que tá com defeito. Vamos esperar a versão nova aí pra gente fazer o mapa da segunda versão, né? Porque esse código que a gente tá usando aqui tá com defeito. Não tá dando pra passar de jeito nenhum. De qualquer forma, somos aqui o primeiro lugar. GG e... Dancinha. Tune embora, gente. Usa o código apoiador, educoff aí. Daquele jeito, bolado. Manda pra mim no Instagram pra gente compartilhar você. E eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer. Um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!